Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo Uma forma feita com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá meus amigos, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, com a paz. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sob a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, a sua vizinhança. E onde quer que você esteja, haja paz, haja luz, haja vida e que o Senhor Jesus Cristo seja sentido através do seu perfume, minha amiga, em você. Do perfume dele em você. O que eu queria que você soubesse, o que muita gente não sabe, faz uma tremenda confusão, é sobre a fé. Quando a gente fala sobre a fé, quando a gente trata sobre a fé, nós não estamos tratando de religião. Porque qualquer que seja a religião, existe a fé. Isso não tenho dúvida. Se a pessoa é muçulmana, ela tem a fé muçulmana. Se ela é católica, tem a fé católica. Se ela é evangélica, tem a fé evangélica. Se ela é espírita, ela tem a fé espírita. Se ela é macumbeira, ela tem a fé macumbeira. E se ela não tem nenhuma religião, ela tem uma fé em si mesma, digamos assim. Mas a fé existe. A fé existe em qualquer situação. A fé está aí com você. Mas a fé que nós tratamos, não se trata da fé natural. Porque existe a fé natural. Que você não precisa ter fé em Deus para ter a fé natural. Por exemplo, você sabe que tem que trabalhar para ganhar o seu dinheiro. Você não precisa crer em Deus para ter conhecimento disso. Você trabalha porque você sabe que no final do mês você vai receber o seu salário. Isso é uma fé natural. Já nasce com todo ser humano. Com bons e os maus. Com mocinho e com bandido. Agora, o que nós falamos quando nós tratamos da fé, minha amiga, e meu amigo, que não tem nada a ver com religião, nada a ver com a fé natural, se chama a fé que vem do Espírito Santo. Quando eu trato da fé, eu trato da fé que vem de Deus através da sua palavra. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz, dirigido pelo Espírito Santo, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, então ela tem a fé, ela recebe a fé. E se ela quiser usar essa fé, ela tem que obedecer a palavra de Deus. Então, isso se chama fé inteligente. Não basta você saber da palavra de Deus, ter conhecimento da palavra de Deus. O que adianta os conhecimentos bíblicos se a pessoa não os coloca em prática? Não os obedece. A fé que nós temos tratado é uma fé inteligente, em que você pesa, para, pensa, avalia. Uma fé que está exigindo de você atitude. Exige de você atitude. Quando você recebe a fé da palavra de Deus, você tem que tomar uma decisão. Das duas, uma. Ou você obedece, ou você não obedece. Mas você que tem que fazer a escolha. Isso é fé. Então, a fé, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé prática, inteligente, a fé racional, não é uma fé burra. Uma fé burra. A fé burra, bom, eu não quero nem falar da fé burra, mas a fé inteligente diz respeito que você pesa, medita, avalia a palavra de Deus. Por exemplo, em Apocalipse diz assim, o livro de Apocalipse diz assim, revelação de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo, que o Pai lhe deu para dar aos seus servos, para passar para os seus servos, das coisas que vão acontecer. Então, o Senhor Jesus Cristo, então, o que faz? Ele passa as revelações para os seus servos. Os seus servos. É óbvio que quem é servo do Senhor Jesus vai estar atento, muito atento, com respeito às profecias. E vai esperar, e vai trabalhar, vai viver, aguardando o cumprimento daquelas profecias. Mas quem não tem a fé inteligente, ouve, toma conhecimento, mas deixa para lá. Quando você adquire uma coisa, você comprou um objeto, uma roupa, seja lá o que for, e quando você chegou em casa, viu que aquele objeto não era aquilo que você achava que era, que satisfazia você, então o que você faz? Você joga para lá, você não usa aquele objeto, ou então dá para outros. Assim, muita gente faz com a sua fé, ela recebe as informações da palavra de Deus, mas ela não dá atenção, ela não pratica, ela não obedece, ela não se preocupa em obedecer aquela palavra. Então, ela tem a fé, mas não tem uma fé prática, quer dizer, a fé que ela está usando, eu diria a fé burra, a fé burra. Então, amiga e amigo, sem a fé é impossível você agradar a Deus, mas não é só isso, não, sem fé você não pode viver. Então, minha amiga, meu amigo, em tudo na vida tem que haver a fé, em tudo na vida tem que haver, não, a fé, seja ela natural, seja ela natural ou seja ela sobrenatural. A sobrenatural vem de Deus, através da sua palavra. O diabo sabe a palavra de Deus, o diabo conhece a palavra de Deus mais do que qualquer um de nós, nem por isso deixa de ser diabo. Quer dizer, o espírito da fé jamais vai estar no diabo, mas ele tem conhecimento da palavra de Deus. Então, o Tiago diz que até os demônios creem. Então, nós estamos vendo, avaliando, pesando os dois tipos de fés. A fé inteligente que pratica e a fé burra que não pratica. A fé na palavra de Deus, não se esqueça. Quando eu trato de fé, eu estou tratando da fé naquilo que Deus falou. Por exemplo, nesse exato momento, você tem fé? Aí você diz, eu tenho, bispo, eu tenho fé. Neste momento que eu estou ouvindo, eu tenho essa fé. Você tem fé? Então, receba agora aí, pela fé, na autoridade do Senhor Jesus, seja curada dessa enfermidade que está atuando na sua vida. Seja livre dessa depressão. Seja livre dessa perturbação, dessa falta de paz. Seja livre desses conflitos que você tem com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais, com os seus filhos. Seja livre de toda amarração. Aí, agora, onde quer que você esteja. Em nome do Senhor Jesus. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, você recebe aquilo que nós estamos determinando para você. Amém? Então, minha amiga, meu amigo, fé é assim. É certeza. Certeza de que Deus fará aquilo que prometeu que faria. Você tem essa certeza? Então, receba os benefícios da fé aí onde você está. Qualquer que seja o lugar onde você estiver, você está com esse direito de receber a fé. Seja a própria bênção. Seja a fonte da fé. Para jorrar esta vida por onde quer que você vá. Em o nome do Deus, Pai. Em o nome do Deus, Filho. E em o nome do Deus, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Uma vida limitada, fora dos padrões da fé, longe da realidade, da promessa que Ele fez. Há uma raça eleita, filhos de Deus, jamais podem se conformar. Não ter um legado da fé pra deixar. A fé não chora, não tem sombra de emoção. Suscita os valentes de toda nação. A força que vem da revolta, faz nascer os heróis da fé. Poderosos em guerra, sempre estão de pé. Obtendo as promessas, tem a natureza da fé. Erram no sangue, sacrifício e conquista o que quer. Herdeiros da justiça, não se curvam ao chão. Escrevem sua própria história, não há consolo, só vitória. Não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. A fé não chora, não tem sombra de emoção. Suscita os valentes de toda nação. A força que vem da revolta, faz nascer os heróis da fé. Poderosos em guerra, sempre estão de pé. Escrevem sua própria história, não há consolo, só vitória. A força que vem da revolta, faz nascer os heróis da fé. Escrevem sua própria história, não há consolo, só vitória. Não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. A fé não chora, não tem sombra de emoção. Escrevem sua própria história, não há consolo, só vitória. Não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. A fé não chora, não tem sombra de emoção. A fé não chora, não tem sombra de emoção. Meu nome é Eliseia Zenaro, eu sou médica. Eu vim do Rio Grande do Sul, de uma família tradicional, católica. Eu tinha um sonho desde a infância. Meu sonho era de ser médica. Então, eu mergulhei nos estudos e o vestibular era muito concorrido. Então, a gente tinha que estudar muito. E isso me deixou bastante sobrecarregada, cansada. E nesse meio tempo eu já tive episódios de depressão. Eu comecei a não ter mais ânimo. Comecei a ficar muito aflita. Tinha tristeza profunda. Não via nenhum sentido na vida. Tudo para mim estava escuro. E nesse tempo, durante a faculdade, eu olhava para aqueles pacientes terminais do hospital universitário. E eu já ficava chorando. Minhas colegas ficavam perguntando por que eu estava chorando. E eu estava super depressiva. Eu não tinha mais força de estudar e concluir o curso. E eu vivia um vazio muito grande. Inclusive, eu tinha desejo de suicídio. Eu bebia também. Estava bebendo já. E eu creio que se eu não tivesse sido conhecida a Deus, eu tinha potencial para ser alcoólatra. Porque eu bebia. Eu gostava de beber. Em meio a essa depressão, eu fui procurar um colega psiquiatra. E aí, ele me passou um remédio, que na época era a famosa pílula da felicidade. E ele me encaminhou também para uma psicóloga. Para terapia comportamental. Para eu ver onde era a raiz da minha depressão. Para eu entender um pouquinho o que se passava comigo. O que ocasionou a depressão. Então, a psicóloga tentou ver a origem, a raiz da depressão. E o psiquiatra passava o medicamento. Mas, mesmo assim, o vazio na minha alma continuava. E a psicóloga chegou para mim e falou. Olha, eu não estou mais entendendo o que aconteceu contigo. Acho melhor você parar com tudo. Vamos parar e recomeçar tudo de novo. Então, eu já tinha feito várias sessões. Aí, eu pensei em parar e recomeçar tudo de novo. E fiquei me questionando e larguei. Parei com a psicologia. E fiquei só com o remédio. Mas, mesmo assim, ele não estava fazendo o efeito que eu esperava. Eu comecei a ficar frustrada com a situação toda. Porque eu não reconhecia. Eu não sabia qual era o sentido da minha vida. Então, eu saí lá do Sul. Eu queria ser médica. Eu queria crescer na vida. Só que isso não estava trazendo para mim a devida alegria, a devida felicidade. Então, eu comecei a ficar frustrada com a situação. Em pensamento, eu pedia para Deus para me curar. Mas, a minha fé estava totalmente errada. A minha fé não estava no Deus. A minha fé estava nos outros, nos santos. Eu aprendi totalmente errado. Eu não fui ensinada o caminho. Eu pedi um sinal para Deus e uma amiga da faculdade me falou da fé. Me falou da Igreja Universal. E, na época, ela falou que ela tinha o Espírito Santo. E eu fiquei muito interessada. Eu falei, como você tem o Espírito Santo? Então, ela falou, então, vem numa reunião de quarta-feira que você vai aprender como é que é o caminho para ter o Espírito Santo. Eu não queria ir. Eu ouvia falar mal da Igreja. O episódio que houve daquelas pessoas carregando sacos. Para mim, era saco de dinheiro. Então, eu comentava com a minha mãe. Olha, mãe, que absurdo esse pastor. A gente tinha esse preconceito mesmo. A dor era maior que o preconceito. Tanto que a gente foi lá conhecer. O pastor conversou comigo, fez uma oração por mim. Naquela hora, desde que eu entrei na igreja, eu já senti um perfume diferente. E o pastor já veio com muita gentileza conversar comigo. Fez uma oração por mim. E, naquela mesma noite, eu senti muita paz e dormi. O que eu não dormia bem, já fazia vários meses. Naquela noite, eu dormi bem. E, a partir dali, ele convidou para participar das correntes. Das correntes de libertação e também da quarta-feira. E a gente começou a fazer as correntes. Então, ali já eu quebrei o preconceito. Porque eu vi a educação das pessoas, a gentileza e, principalmente, o amor que elas tratavam as pessoas. Então, eu parei porque não havia mais a necessidade de tomar os remédios. Essa foi a minha fé. Eu falei, não, eu vou parar porque agora eu estou bem, eu me sinto bem. Foi algo sobrenatural. Tanto que, quando eu voltei lá na médica, no médico, ele falou, o que aconteceu contigo? Você está tão diferente. Houve uma libertação. Houve uma mudança total e completa. Larguei todos aqueles santos. Coloquei tudo fora. Fiz uma limpeza na minha casa. Minha mãe ficou muito... Minha mãe e meu pai ficaram, assim, assustados com a nossa atitude. Pegamos todas as imagens, todas as rezas e colocamos tudo fora. Para receber o Espírito Santo, eu tive que deixar o meu orgulho de lado. Então, ali, eu deixei todo o meu orgulho de conhecimento, de inteligência. Eu me despojei. Eu quebrei o orgulho. Eu queria muito receber o Espírito Santo. Eu buscava, buscava de madrugada. Buscava, assim, ficava lá ajoelhado, orando, pedindo a Deus que ele me desse o batismo com o Espírito Santo. Num domingo, né, o pastor buscando o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo. Que, pra mim, a manifestação do Espírito Santo na minha vida foi uma paz enorme. Ela era muito grande, né? A paz que veio sobre o meu coração, sobre a minha vida. Eu fui batizada com o Espírito Santo porque eu deixei, eu deixei o conhecimento, eu deixei a inteligência, os livros de lado, né? Eu continuava estudando, só que eu, nas orações, quando eu falava com Deus, eu mostrava pra Deus que eu precisava dEle. Que eu não era nada, né? A medicina não explica o Espírito Santo. O Espírito Santo mesmo é a fé. A gente sempre falava, né, que era pior do que o extrume do cavalo do bandido, né? O Bispo Macedo sempre usava essa expressão. Então, a gente falava isso pra Deus. Então, acho que, realmente, o Espírito Santo viu essa humildade, né? Esse despojamento, né? E veio sobre a minha vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive aquele desejo de ganhar almas. Então, os próprios pacientes que eu via que já estavam terminais, que iriam falecer, né? Em poucos dias, eu já encarava de uma forma não só pela medicina. Aí, eu já encarava pela fé, né? Eu já perguntava, o senhor aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador? E até batizei alguns pacientes, né? Algumas pessoas até quiseram se batizar. Então, a gente fez o trabalho do ganho de almas, né? E eu, inclusive, faço esse trabalho, né? E a gente faz esse trabalho por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que eu recebi, eu quero que as pessoas recebam e que elas tenham a salvação. Todo cristão enfrenta dificuldades, né? Inclusive, eu tenho várias dificuldades que eu enfrento no meu dia a dia. E já tive uma grande dificuldade que eu e a minha família passamos. Nós perdemos um irmão, né? Esse irmão tinha 22 anos, muito querido, né? Um rapaz maravilhoso, né? Que só nos trazia alegria. Desde o início que eu recebi a notícia do falecimento dele. Enterro, tudo. É assim, eu nunca, nunca posso dizer que o Espírito Santo me abandonou. Tanto que eu confortava meus pais. Eu não fiquei chorando, não fiquei fazendo drama. Meus parentes falavam, por que você não se atira no caixão? Por que você não chora? Eu falava, não, pessoal. Eu não preciso disso. Hoje eu sou uma pessoa, né? Uma médica que é totalmente dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo, pra mim, é assim, a direção. Muitas vezes eu pergunto, pai, pra qual lado que eu devo ir? Se ele fala, vai pra direita, eu vou pra direita. Se ele fala, vai pra esquerda, eu vou pra esquerda. Se ele fala, não vai, eu não vou. Fé e ciência caminham juntas, né? Não tem por que a pessoa dizer, ah, eu sou uma médica, eu sou um cientista, eu não quero conhecer a Deus, eu não quero fé. Não tem por que. Porque o Espírito Santo vai nos ajudar na ciência. Ele vai nos orientar na medicina. Em qualquer área, na engenharia, na tecnologia, sempre Deus vai dar direção. Deus está acima de tudo. Ele é a fonte de sabedoria. Cristo já nos preparou Um manjar que nos comprou E agora nos convida a cear A santa ceia Com celeste alma na Que de graça a Deus te dá Vem faminto Perdão Comunhão Fortalecimento Vem ser O mestre chama Vem ser Mesmo hoje tu te podes saciar A cerimônia A cerimônia Para os que querem estar próximos de Deus Água em vinho transformou Vem faminto A Jesus Vem ser Nesta quarta-feira A santa ceia do Senhor Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele Às dez, quinze e às vinte horas No Templo de Salomão Ou em uma igreja universal do Reino de Deus Meu nome é Rania Oliveira Eu tenho 27 anos Eu sou jornalista E trabalho como repórter de TV agora Desde sempre eu sempre tive vontade O sonho de ser jornalista Porque eu sempre tive amor por pessoas, histórias Especificamente por televisão E quando eu me formei Começou uma grande batalha Para conseguir entrar no mercado de televisão Eu tentava e não conseguia Nisso se passaram cinco anos Desde que eu me formei E ao longo desses cinco anos Eu fui me desanimando Eu fui perdendo a minha esperança O meu amor por trabalhar E aí nisso eu tive que trabalhar com outras coisas Para ajudar em casa Pagar contas E esse fracasso profissional Foi um dos primeiros fatos Na minha trajetória de fracassos Eu ainda tinha um sonho Ainda Que era ter um namorado Casar e ter uma família E foi aí que eu conheci um rapaz Aos vinte e quatro anos Eu tive meu primeiro namoro E aí eu entrei com tudo Nesse relacionamento Era o homem dos sonhos Era um conto de fadas Mas depois de seis meses de namoro Eu descobri que ele era usuário de drogas E quando eu descobri que ele era usuário de cocaína O maior conflito comigo mesma Foi me ver naquela situação Porque eu sempre tive princípios Tanto pessoais Na minha criação Como profissionais Eu abominava esse tipo de comportamento Eu prezava pela minha imagem Como que eu poderia ser namorada de um usuário de drogas Eu amava ele Mas eu sabia que não condizia com a minha realidade Com a pessoa que eu era E ali eu comecei a me sentir mal também Eu sofri muito Só quem tem um relacionamento com um dependente químico Sabe como que é Desconfiança Brigas Uma pessoa agressiva Eu passava noites em claro esperando ele chegar E isso me desgastou muito também E aí esse segundo fracasso Deu continuidade a minha trajetória de desilusões Foi aí que ele terminou comigo Ele mesmo decidiu terminar comigo Eu me senti rejeitada Eu me senti humilhada Eu me senti a pior mulher do mundo E ali eu falei Por que que nada dá certo pra mim? Por que? Eu sempre fui uma pessoa com princípios Pessoa que nunca fiz mal pra ninguém Por que que eu tô passando por isso? Então quer saber? Agora que tá tudo dando errado Eu vou fazer o que todo mundo faz Eu comecei a beber A beber muito Teve várias situações que eu bebia Que eu não sabia onde eu tava Que amigos me levavam pra casa Eu ficava completamente sem sentido Quando eu bebia Eu comecei a sair com vários caras Eu comecei a postar fotos Muito explícitas na rede social Não estava me importando mais com a minha imagem E eu me senti assim, oca Parecia que dentro de mim não tinha nada Era uma tristeza tão grande Que eu não conseguia explicar Algumas amigas me falavam Será que você não tá com depressão? E eu não conseguia admitir aquilo Eu falei, imagina! É só uma fase ruim É só uma tristeza Mas quando eu comecei a ver notícias De pessoas que tinham esses sintomas Aí eu admiti Realmente eu estou entrando numa depressão E agora? O que que eu vou fazer? Um nível Aí eu reconheci que eu tinha um nível inicial de depressão Só que com todos esses problemas cada vez mais se agravando Foi aí que eu comecei a pensar em suicídio Então era uma história que eu estava querendo dar um fim nela Que era me matando Só que aí teve um recomeço que eu não esperava E meio a essa depressão, a essa desilusão Eu decidi mais uma vez tentar A procurar empregos na área de TV E aí um amigo meu Eu conversei com um amigo meu Eu falei, olha eu estou voltando a procurar emprego em televisão É a última vez que eu vou procurar Então se você souber de alguma coisa você me avisa E aí ele me chamou para uma entrevista Me indicou para uma vaga de emprego aqui na TV da Igreja Universal Eu sonhava com televisão Mas eu nunca me vi trabalhando na televisão de uma igreja Logo eu que não tinha nem fé mais Eu não tinha mais fé E aí eu fui no teste Fiz o teste sem nenhuma expectativa E aí depois de 30 dias Eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovada E aquilo para mim O que parece para muitas pessoas algo normal Conseguir um emprego É algo normal Mas para mim não era Algo que eu esperei 5 anos para acontecer E bem no momento em que eu queria me matar Para mim eu vi aquilo como não foi algo por acaso Nos primeiros dias eu fui com a cabeça Eu coloquei na minha cabeça o seguinte Eu vou exercer o meu trabalho Que eu amo Mas eu não vou ficar me envolvendo com questões da igreja Religião Não Eu vou trabalhar Eu vou fazer o que eu tenho que fazer Só que nas primeiras pessoas que eu entrevistei Aquilo foi muito marcante para mim Porque eu comecei a ouvir histórias iguais as minhas Pessoas que tinham complexo de inferioridade Depressão Tristeza Um vazio E aí eu comecei a perceber que eu não estava sozinha Que aquilo não era só eu que sentia Só que o mais surpreendente foi ouvir elas dizendo que tinha uma solução E que a solução era o Espírito Santo E eu sempre tinha esse pensamento de que era combinado De que era mentira De que era pago Quando eu comecei a entrevistar as pessoas Que eu vi Que não tinha armação Não tinha E eu falei Bom, se essas pessoas foram curadas de tudo isso que elas estão falando Eu mesma vou ver então E aí eu decidi ir numa reunião de quarta-feira Para eu mesma ver com os meus olhos o que era Porque eu não sabia como que era a reunião Eu não tinha noção de como que era E quando eu cheguei lá na igreja Eu sentei sozinha no fundo E o bispo começou a falar Palavras de fé Umas palavras que eu nunca tinha escutado Com uma força muito grande Porque aquela palavra Entrou em mim Foi algo assim único E eu pude ver que tinha jeito Que existia realmente Uma forma de recomeçar Uma forma de encontrar a felicidade Uma forma de curar a alma E ali naquele momento Eu vi que Que eu poderia ter um papel em branco Uma caneta Para escrever uma nova história Que a morte Não era a solução Não era o fim dessa história E ali eu comecei a querer buscar cada vez mais Essa transformação Com isso eu comecei nas reuniões Comecei a buscar Comecei a ir sempre nas reuniões Que eu gostava de escutar aquelas palavras Me fazia bem E aí eu me dei conta De que quando eu estava escrevendo As minhas reportagens Eu me identificava muito Porque era o que realmente Estava acontecendo comigo E aí indo nas reuniões Eu já percebi Algumas mudanças em mim Interiores No meu comportamento Só que Ainda tinha algo Que eu queria mais Que eu queria algo E além E aí eu queria Uma transformação ainda maior Eu sabia que se eu não tivesse Espírito Santo Aquilo não passaria de emoções Poderia ser emoções Poderia Eu não queria ter mais aquela fé emotiva Eu não queria voltar para aquilo Eu queria ter essa fé inteligente Que é o que as pessoas falavam Nas entrevistas para mim Então eu falei Então eu não quero ficar só com essa Sensação boa De que vim na reunião E escutei boas palavras Eu quero ter o Espírito Santo Para ter essa mudança Completa em mim Eu entendi Que para receber o Espírito Santo Eu precisaria ser o mais parecida Possível com Jesus Fazer o que ele faria aqui na Terra E eu vi que eu tive Tinha que perdoar Eu tive que perdoar Perdoar até mesmo Meu ex-namorado Que me humilhou muito Me maltratou muito Então eu tive que perdoar ele Tive que renunciar As minhas vontades Tive que entregar realmente E aí numa reunião de quarta-feira Eu fui E eu lembro que a palavra foi assim O bispo chegou falando Nessa noite Vai ter gente Que vai ser batizada Com o Espírito Santo Eu tenho fé para isso E aí na hora da busca No momento que Que o bispo falou O Espírito Santo Vem sobre você agora Receba o Espírito de Deus Eu criei na palavra Eu retomei a fé Que eu tinha perdido Eu falei Eu vou crer E quando eu criei Naquela palavra Eu senti uma força Vindo assim Do meu interior Sabe? Uma força Um fogo Uma certeza E uma paz Uma paz muito grande Que era impossível De ser confundida Com qualquer outra coisa Foi um dia de alegria E aí eu vi Deus falando Sim, sou eu Eu estou aqui Eu não me esqueci de você E eu entendi Que não importava O meu diploma Não importava As minhas experiências Na vida O que importava O que eu precisava E não sabia Era o Espírito Santo Essa certeza Que Deus É comigo Eu queria colocar Nas pessoas Eu queria Falar dele Para todo mundo E isso é um presente Porque na função Que eu estou hoje Eu consigo falar Da transformação Que ele fez Na vida das pessoas Antes eu falava só Eu só repassava Agora eu sei Aconteceu comigo Um privilégio É o maior presente Sabe? Hoje eu posso ver Que no passado Eu corri atrás De muitas coisas Deste mundo Mas Eu acho que muita gente Acontece isso Muitas frustrações Muitas decepções Só que Eu descobri Que a base Da nossa vida O principal É o Espírito Santo E as outras coisas Serão acrescentadas E aqui na Universal Eu aprendi A usar a fé A ter uma fé inteligente Eu aprendi Que O que realmente Vale na vida Eu aprendi coisas Que a faculdade não me deu Que foi Ter uma vida espiritual Uma vida espiritual Com comunhão com Deus Uma vida Regada A fé Porque Enquanto eu tinha só O meu diploma Eu era vazia Eu sou muito grata Por esse emprego Que eu tenho hoje Mas não só Pela carreira Mas por eu ter Me livrado Eu fui livre Eu fui livre de um suicídio Eu se não Se eu não tivesse vindo pra cá Eu teria me matado Eu reencontrei a fé E encontrei Jesus Espírito Santo Hoje eu estou Tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu Seus problemas Levante esse olhar Não chore Não temas Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida Quem segue os meus passos Não sente as feridas Tem a paz que eu dou É feliz enfim Senhor Perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor Quem sou eu Pra que entreis Em minha morada Mas o fio de sua luz Numa teira quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus salvador Senhor, consolai os que choram Purai os que sofrem nas ruas dos guetos Nos becos escuros, na chuva, no frio Sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam Que a felicidade é a riqueza, o poder Ser feliz na verdade é quem tem Jesus Dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar o seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor, quem sou eu pra que entreis Em minha morada Mais um fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador que gostei muito de ler, procurava estar atento às notícias dos jornais, tanto a mídia falada como a escrita, gostava de ler revistas, várias revistas da época, lia muito, sempre fui assim de ler. E desde aquela época, a Igreja Universal já não tinha uma fama boa, porque eu me recordo que naquelas grandes reportagens que passavam, passavam aquele evento no Maracanã mesmo, isso aí eu vejo assim, para mim, foi o cúmulo da aberração, não sei se a palavra é essa, mas para mim naquele momento, foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. E aquela reportagem quando passou, mencionando aqueles enormes fardos, os pastores carregando, bispos levando, então assim, o que aquilo ali remeteu para mim? Olha lá, um monte de ladrão, eu falava e ajudava, sabe, contribuir para poder desconstruir o trabalho dessa instituição que naquele momento estava levando a pessoa, no meu entendimento, ao fracasso financeiro em todos os sentidos. A prisão do Bispo Macedo, para mim, eu, eu, na minha concepção, os grupos que eu interagia, a minha família, minha própria família, para mim ali tinha ficado decretado o fim da Igreja Universal, e principalmente do Bispo de Macedo e todos aqueles que compunham esse grupo, que para a gente era um grupo de terroristas, de vários nomes aqui, que se for elencar, a gente ficaria aqui muito tempo na época, né? E eu mesmo constatei pessoas assim que outrora eram ferrenhos como eu, vieram fazer comentários comigo, diferente, pô, você vê, não foi provado nada contra ele. Então, pelo fato de não ter essas provas ali textuais, né, você não ter como provar o que era acusado, eu já comecei de uma maneira diferente ver a instituição, o próprio Bispo de Macedo, os pastores, enfim. Na época, minha namorada, sim, ela fazia parte da Igreja. Num momento da minha vida, que ela chegou e falou para mim, que ela fez esse convite, poxa, vai uma hora na Igreja para você ver o que a gente faz lá, o que é feito realmente, porque você ouve o que as pessoas falam para você, né? E eu tinha vários problemas, né? Tinha vários problemas. Eu era viciado no alcoolismo, né? Cheguei a usar droga. Eu tinha dinheiro, não era feliz. Eu tinha família e não era feliz. Então, eu vivia triste, chorava muito à noite, né? Era depressivo, né? Eu não gostava de ficar, sabe, junto com muitas pessoas, gostava de me isolar, né? Você vê, com toda a inteligência que eu achava que eu tinha, isso não era suficiente. E esse vazio, ele começou a ser preenchido quando eu resolvi descer do meu orgulho, da minha soberba e dar o ouvido a um convite que, há muitos anos, que a minha namorada, na época, fez para mim, para eu poder ir lá e saber. Então, eu disse, eu dei ouvido àquilo. Eu disse, não, hoje eu vou pisar lá e vou ver o que vai acontecer com a minha vida. Minha primeira ida na Igreja Universão. A primeira coisa que eu fiz foi deixar minha carteira no carro. Por quê? Porque eu pensei que eu ia chegar lá e ia roubar o meu dinheiro. Quando eu saí dali, que eu fui para casa, eu já consegui dormir. Eu tive paz. Aquele ambiente familiar que era, outrora, de briga, discussão, não teve isso mais. O diferente que eu vi foi a paz interior que eu passei a ter naquele dia. Aquela palavra que foi falada, o que eu fiz mediante a obediência daquele menino jovem que estava ali, mas era o pastor que me orientou na época. Eu obedeci e segui. A partir daquele dia eu não bebia. Outrora nós fazíamos festas em casa. Natal, ano novo, datas sazonais, onde era comemorado. Ali rolava tudo, cerveja e por aí vai. Então, eu abri mão de tudo aquilo e fui perseguido, sim. Principalmente por eles, pelos da minha casa. Eles me perseguiram. É como no início. A gente perseguia o Bispo Macedo. Então, eu senti assim, na pele, a injustiça que eu cometi com ele. Passou a ser abençoado porque eu casei na Igreja Universal. E muito me orgulho é isso. Eu tenho um filho maravilhoso. Então, o Luís Jalino passou a ser um excelente pai, amoroso, carinhoso. Eu atribuo ao Espírito Santo. É o único que pôde preencher todo o vazio da minha vida, em todos os sentidos. Eu penso que ele podia ter chegado muito antes. Se lá atrás, ao invés de eu ter pagado para ver como era a expressão mais utilizada, tivesse vindo na Igreja para poder saber se realmente o que falavam era verdade. Então, assim, eu me considero que fui vítima do fake news. Obedeça. Vá até uma Igreja Universal. É esse o desafio que eu quero fazer para você. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Se você obedecer e seguir, você vai ver esse desafio vencido através do Espírito Santo. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida Meu nome é Jéssica, eu tenho 25 anos. Eu nasci num lar cristão, onde os meus pais lisiam a igreja, viviam a fé. Porém, aos 14 anos, por eu haver criado dentro de mim um complexo de inferioridade, eu decidi ir para o mundo. Passei a sair, passei a beber. Eu queria me enturmar, eu queria estar perto das pessoas. Então, eu passei a beber. Passei a beber vinho, beber cerveja. Passei a beber coisas fortes. Desde então, eu passei a ser uma pessoa vulgar. Vestia roupas onde queria chamar a atenção mesmo, de onde eu estivesse. Para ter a atenção de alguém, para ter aquele preenchimento, daquele complexo que eu tinha dentro de mim. Não me valorizava mais. Passei a se envolver com várias pessoas com o intuito de preencher aquele vazio, com o intuito de encontrar alguma felicidade que até então eu não tinha. Aos 18 anos, eu já não me sentia bem naquela situação. Já não me sentia bem, a bebida já não me preenchia mais, as amigas eu já não queria estar mais perto. O mundo me deu tristeza, o mundo me deu vazio, cicatrizes fortes, onde demorei para perdoar, eu descobri uma traição. E isso ocasionou a tristeza, o vazio total, como se tivesse tirado o chão dos meus pés. E ali, eu só soube ligar para a minha mãe. Só soube ligar para a minha mãe e falar que se ela não aparecesse, eu ia me matar. Eu ia tirar a minha vida porque já não tinha mais sentido para mim. Foi quando ela saiu do trabalho dela, fora do horário, porque ela viu que era algo sério que ia acontecer. Então, ela foi até onde eu estava, me acalmou, me tranquilizou e me levou para a reunião à noite. Essa reunião eu cheguei diante de Deus com vergonha. Com vergonha porque eu conhecia a palavra de Deus, eu conhecia a fé, eu conhecia aquilo que era certo, porém, estava fazendo errado. Então, eu cheguei com vergonha, eu cheguei deprimida, eu cheguei triste ali, mas a busca para mim ali foi aquilo que me alimentou. Tirou com a mão aquela tristeza que eu estava naquele momento. E eu saí daquela reunião feliz, eu saí daquela reunião, não, agora eu tenho uma nova vida, agora eu vou começar uma nova vida. Desde então, comecei a viver a fé, e a quarta, e a sexta, e domingo, eu comecei a me sentir mal, olhei para o meu guarda-roupa, falei, não, isso aqui não é para mim. Então, passei a usar todas as roupas diferentes, larguei o complexo de inferioridade, Deus, Ele tirou aquele complexo, passei a olhar no espelho e gostar com aquilo que eu estava vendo, me senti bem, me senti feliz. Eu passei a priorizar o Senhor Jesus, priorizar as reuniões, tudo que era falado. Eu passei a olhar tudo com temor, com santidade, eu jejuava de domingo, eu jejuava de quarta, e Deus, Ele foi vendo que ali eu realmente estava com a intenção de mudar de fato de verdade, não era só da boca para fora. Foi quando eu pedi a Deus uma chance, Deus, me dá uma chance de eu te conhecer, de eu saber quem é o Senhor de fato, de verdade, e já não precisar mais do que eu vivia. Foi quando eu encontrei Ele, numa vigília, teve uma vigília de quatro dias, quatro dias seguidos, e eu falei, Deus, eu quero conhecer o Senhor. E ali eu encontrei o Senhor Jesus, eu encontrei o batismo com o Espírito Santo, e tudo mudou. Deus, naquele momento, Ele entrou em mim, e eu passei a ter alegria, eu passei a ter paz, as pessoas até falam, você sorriu demais, você dá risada demais, mas é aquilo que há dentro de mim, é a paz que há dentro de mim. Nasceu o desejo de ganhar almas, nasceu o desejo de ajudar as pessoas, de viver aquilo que as pessoas estavam vivendo, e passar para elas, que tinha realmente uma solução para aquilo que elas estavam vivendo. Deus acrescentou na minha vida, acima de tudo, o valor. Então, nada e ninguém tira esse valor dentro de mim. Passei por muitas dificuldades, passei por muitos problemas depois. Nada tirou aquela certeza de que Ele era comigo, de que por mais que passasse por problema, por mais que passasse por dificuldade, Ele estaria ali comigo. Hoje eu sou casada, hoje eu sou mãe, nada é mais importante do que o Espírito Santo. Além, é como eu falei para Deus, o Senhor é mais importante que a minha filha, o Senhor é mais importante que o meu marido, o Senhor é mais importante que os meus pais. Nada é mais importante do que o Senhor. Ainda que tudo seja tirado, se eu tiver o Senhor, eu vou continuar sendo feliz, eu vou continuar tendo vida. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro Não dormirá o que o Senhor é o meu amor Pois Ele é o teu socorro